E aí LK, sem mais nem menos, sem palavras Especialmente pra todos os maldinhas Que tá dando aqui bancada, na última fileira Achando que só porque tá em cima tá no topo E filhão, que é o Pedrinho O rei da putaria, vai, vai, vai Que menina, que enlouquece Quando ela sobe e desce, enlouquece os leques Ela é rainha, eu sou o chefe Então vem mulher, que a noite promete Então vem menina, rebola pro chefe Desse ditinho que os meninos se perdem A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina E aí LK, na moral Sem palavras, sem mais nem menos, sem papo Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK, beat autenticado Que menina, que enlouquece Quando ela sobe e desce, enlouquece os leques Ela é rainha, eu sou o chefe Então vem mulher, que a noite promete Então vem menina, rebola pro chefe Desse ditinho que os meninos se perdem A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina E aí LK, na moral Sem palavras, sem mais nem menos, sem papo Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica Yeah, yeah